Legenda por Sônia Ruberti 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 entre nós e não só comigo, mas também com meu filho Daniel, com a minha esposa Lourdes e minha irmã Sueli que eram as pessoas que atendiam o telefone enfim, eu estou falando e lamentando o falecimento do meu querido amigo Chico Abdala o eterno prefeito de Vila Nova então esse programa eu quero que esse programa seja dedicado a sua memória apresentando meus sentimentos aos seus familiares em especial a sua esposa Sandra grande Chico Abdala que você lá da eternidade continue iluminando e pensando um dia nós nos encontraremos, tá Chico ficamos muito sentindo e você era uma pessoa tão querida, basta ver o movimento nas redes sociais você passou por aqui e só deixou amigos que você nos ilumine lá da eternidade meu carinho e meu respeito a você Chico Abdala e meus sentimentos aos seus familiares um abraço fraterno Sandra bem, suposto vamos falar sei de que forma a Cidade das Trovas está conseguindo se manter ativa em plena pandemia e para conversar com vocês estou recebendo a Elisabeth Souza Cruz que é presidente da Sessão Nova Clube da União Brasileira de Trovadores aqui em um domingo cordial boa noite e agradeço a presença boa noite boa noite aos telespectadores é uma grande honra estar aqui com você é esse convite que vai nessa ocasião em que se comemora o aniversário da cidade e que sempre houve uma relação muito grande entre os Jogos Florais a cidade e até o aniversário da cidade em maio isso tudo é muito gratificante desde já muito agradecido quero agradecer meus parceiros sempre o Johnny que está aqui comigo né Johnny o meu amigo Pablo Machado também que andou por aqui ajudando aí a ajustar as câmeras como diz você Johnny aprendendo né Johnny e o meu querido amigo Marconinho que está lá na técnica cuidando do programa Elizabeth apesar de eu saber e tenho certeza que muitos escutando do outro lado da telinha sabem mas tenho certeza também que tem gente tem muita gente que desconhece o envolvimento de North Bull com as trovas então está na hora de voltar no passado lá no final dos anos 50 e nos anos 60 como a trova se transformou nesse grande evento cultural que atravessa o Brasil como é que ela chegou em Nova Friburgo é o os trovadores Luiz Otávio e JG de Araújo Jorge eles eram muito apaixonados por Nova Friburgo e eles foram premiados num concurso na Bahia então eles se encontraram no navio nessa viagem e muita gente até pensa que isso é um pouco de mito que eles foram encontrar se encontraram num navio não a gente tem até o nosso livro aqui de 2019 quando nós fizemos 60 anos de jogos florais a gente tem a foto de Luiz Otávio e JG no navio se você quiser mostrar a foto ele pode eu vou pesquisar aqui onde é que está essa foto porque esse livro aqui ele é todo histórico então eles se encontraram e já viu dois poetas se encontrando num navio começaram a pensar os jogos florais que eles tinham que criar um movimento que desse que perpetuasse o cultivo da trova e que precisava ser um local romântico lúdico e que esse local teria que ser não poderia ser outro a não ser no Afriburgo então dali em diante eu não sei se eu vou conseguir achar não tem problema no intervalo você acha no intervalo a gente volta se procura isso então essa viagem foi em em dezembro de 1958 essa viagem da premiação deles então a partir de fevereiro de 1959 Luiz Otávio já enviava ofícios jornal a voz da serra publicando divulgando a criação dos jogos florais então aquele ano todo de 1959 foi para preparar os jogos florais de 1960 porque para acontecer essa festa de 1960 o concurso com os temas teria que ser lançado antes para dar tempo das pessoas fazerem as trovas você vê naquele tempo 1959 era tudo correio não tinha facilidade e correio funcionava pelo menos que nós temos hoje realmente então Luiz Otávio ele pensou em tudo quer dizer o Luiz Otávio é o grande pai do Jogos é porque o Jogê também teve uma participação muito importante mas o Luiz Otávio ele ele pegou toda assim essa parte da organização e ele era apaixonado por Nova Friburgo ele de profissão ele era dentista mas tinha esse encanto pela trova e por Nova Friburgo isso é que é a coisa mais bonita dessa história toda dele nem ser de Nova Friburgo assim como o Jogê também e se apaixonarem a ponto de criar esse movimento que no primeiro ano teve o tema amor eles lançaram no final bem provável de repente se basear lá na fonte na fonte o primeiro ano 1960 foi amor o segundo ano saudade e o terceiro ciúme amor, saudade ciúme muito bem bolado porque a fonte também do suspiro acabou criando a trova de Nova Friburgo acabou criando história na fonte do suspiro porque existia um movimento na programação dos Jogos Florais a visita à fonte do suspiro então criou um elo muito grande né e e dali então você a organização de Luiz Otávio ele deixou um álbum que logo assim que o Abud faleceu a gente precisava do livro de ata não de um livro de ata de fundação do de criação dos Jogos Florais aí Dilva não tinha ninguém tinha aí eu pedi a Rivana se ela podia procurar lá na casa deles né na família Abud e aí ela não achou ela não achou atos mas ela achou uma coisa muito mais valiosa que foi um álbum um álbum assim desse tamanho que Luiz Otávio fez de onde tirei essa foto deles no navio então ele narrando tutinho o cronograma de quem ia fazer o que quando a gente fala em história dos Jogos Florais no Afriburgo é um pouco complicado porque a gente vai citando nomes e deixa de citar muitos nomes por falta até de espaço de tempo né porque as parcerias foram muitas olha eu costumo dizer que nós tivemos os quatro A's e eu entrei nessa história bem depois mas como eu sou muito histórica comecei a pesquisar e tal e a Búdia também contava muita coisa né então eu peguei muita coisa assim e juntei né fiz história né fiz compus um pouco da história dos Jogos Florais então nós tivemos o que eu digo que são quatro A's A Voz da Serra a Cianf a Academia Friburguense de Letras e a Associação Friburguense de Imprensa e a Voz da Serra devemos lembrar que naquela época era comandada por Américo Ventura isso é o que eu falo o jornal era ainda um adolescente era um jornal era um jornal novo ainda novo e Américo Ventura era o seu diretor não o jornal A Voz da Serra ele toda a vida foi parceiro do Jogos Florais porque tudo que a gente precisa estão à disposição para a gente né há pouco tempo mês de mês passado a gente fez uma matéria bem bacana e um caderno né foi lindo então esses quatro As e mais uma gama uma constelação de parceiros que Luiz Otávio conseguiu agregar né os hotéis os restaurantes os hotéis normalmente forneciam hospedagem aos trovadores que vinham de fora antigamente os restaurantes abriam forneciam alimentação né antigamente as coisas eram bem mais fáceis porque tudo era mais fácil né e tem o seguinte Friburgo é que eu falo ser é presidir né não só a minha responsabilidade de presidir um movimento que já teve Nadinha como presidente que já estou falando dos mais recentes tá que já teve a Dilva ou a Bud né eu pegar eu que já sou de uma geração de trovadores que eu entrei para a trova seriamente no ano 2000 então é uma responsabilidade muito grande e uma responsabilidade maior ainda é a nossa sessão ser um espelho um espelho para as outras sessões a gente vai falar mas é o maracanã das trovas então o que acontece aqui reflete no movimento nacional agora Zabete eu sei que pode parecer trivial mas eu estava antes de ir para o programa eu estava conversando com a vizinha lá ela perguntou qual era o tempo isso é muito comum as pessoas é é sempre assim no sábado costumam comentar o programa da sexta sábado domingo e segunda quando chega lá para quarta e quinta querem saber o que vem eu estava agora saindo aí uma uma vizinha que é telespectadora perguntou o tema falou eu também gosto de fazer poesia eu falei assim mas você faz trova mas qual a diferença falei tem diferença sim eu gostaria que você explicasse para os telespectadores o que é uma trova para que as pessoas entendam porque essa vizinha mesmo ela ela escreve poesia amadora de forma amadora mas provavelmente ela não faz trova é a trova ela essa trova que a gente pratica porque a trova ela já chegou no Brasil com os portugueses né e ela foi ganhando formatos né até bem pouco tempo bem eu acho que quando o movimento foi criado até já foi criado com algumas regras porque tem gente que questiona e diz assim ah mas a trova é muito cheia de regras tira a liberdade da pessoa de escrever dentro do nosso movimento mesmo tem pessoas que acham que não deveria ser tão rígido mas você imagina tirando por Friburgo né nós recebemos em torno no concurso né nacional em torno de 400 trovas esse ano que a gente adotou o fiel depositário que é o que o fiel depositário é uma pessoa que recebe as trovas de outra sessão uma pessoa da nossa inteira confiança ela recebe por e-mail a pessoa no e-mail manda a trova a identificação endereço depois quando vai mandar essas trovas pra gente manda sem as identificações esse é um processo do fiel depositário tem que ser a pessoa de confiança tem que ser aí a gente vai julgar porque toda trova todo concurso a gente julga sem saber das autorias Luiz Otávio criou o sistema de envelopinhos que é o que você pega um envelopinho pequenininho assim né escreve a trova aqui no envelopinho dentro desse envelopinho você põe o endereço o nome aí se você vai mandar três trovas ou seis trovas de acordo com o que o concurso pede você pode botar todas elas dentro de um outro envelope e remeter pro concurso aí pra garantir essa essa isenção né de que você não tá votando na pessoa a pessoa vai botar no envelope de fora vai botar Luiz Otávio destinatário Luiz Otávio se tornou o destinatário das trovas de todo mundo o Sérgio Bernardo tem uma trova muito bonita sobre isso e repete o endereço do destinatário então quando a gente recebe esses envelopinhos e a gente começa a fazer seleção a julgar a gente não tá sabendo quem são os autores a gente só abre depois que as trovas são classificadas então esse ano que a gente adotou o fiel depositário que é muito mais fácil a pessoa mandar por e-mail do que fazer envelopinha no correio a gente recebeu só do concurso nacional do tema lírico mais de 400 trovas então pra você tirar 15 de 400 você tem que garimpar aí você tem que ter os critérios os critérios é o seguinte a trova é uma composição poética de 4 versos tem que ter 4 versos 4 versos só com sentido completo começou a sua ideia tem que contar uma história em 4 versos tem você tem que resumir um texto em 4 versos esse o primeiro verso rima com o terceiro verso o segundo rima com o quarto verso a rima ela pode não ser idêntica na ortografia mas ela tem que ser o som tem que ser o mesmo por exemplo pode rimar braço com o passo escreve diferente mas o som é exatamente o mesmo aí tá bom sentido completo 4 versos rima primeiro com o terceiro segundo com o quarto e mais um detalhe que é a coisa mais assim que a pessoa às vezes leva mais tempo pra se habilitar se acostumar com a divisão métrica a trova tem que ter sete sílabas poéticas e a sétima sílaba tem que bater exatamente na tônica da última palavra do verso se não for assim se tiver com seis ou oito a gente diz que a trova tá com o pé quebrado e aí ela não vai a lugar nenhum aí ela quando a gente vai fazer trova pra concurso tem que observar isso porque se você quer fazer trova deixar no seu caderno fazer homenagem pros seus amigos tudo bem mas se quiser participar de um concurso da UBT tem que seguir esses essas regras porque a gente tem que ter um parâmetro é o objetivo de avaliar porque dessas trovas todas sobram muitas trovas bonitas porque a gente só classifica 15 trovas primeiro segundo terceiro quarto e quinto cinco menções honradas e cinco menções especiais agora como que você vai de 300 400 trovas se você não tiver um critério é verdade que o critério existe e as pessoas se enquadram mas depois você sabe o que é eu por exemplo você já se acostumou com isso eu sou cronista se eu não tivesse gostado do ambiente que eu encontrei na trova das pessoas talvez eu não ficasse porque quem gosta de escrever uma folha 4 na maior facilidade acha que vai diminuir eu leio suas crônicas na voz da serra é, aquela é uma viagem aquilo é uma delícia do meu domingo eu viajo mesmo eu já notei que você viaja bem ali eu viajo mesmo sabe eu digo que meu passaporte está na caixinha do correio porque eu não preciso sair de casa para viajar porque que eu falo isso porque eu pego o jornal o jornal tem de tudo eu começo pelo caderno Z que é um tema riquíssimo sempre traz temas maravilhosos e eu vou eu vou escrevendo e costurando o que eu não consigo às vezes o que eu quero saber mais ainda muita coisa o jornal diz pesquise dá o site eu vou lá pesquisar mais então nisso eu vou viajando às vezes eu estou lá longe não sei aonde na internet viajando por causa do jornal então essa facilidade que a pessoa tem de escrever mas se a pessoa já gosta de escrever como no caso dessa pessoa que você citou se ela faz o verso ela gosta de escrever se ela gosta de escrever porque o que a gente tem que fazer depois que a gente aprende essas regrinhas tem que aprender a fazer o achado o achado é o que? é você às vezes dizer tudo que as pessoas já disseram mas você dizer falar diferente eu como tenho vários livros de jogos em casa tem vários eu tenho uma coleção lá de uma forma ou de outra eu consigo eu falei com ela amanhã eu vou pegar um vou mostrar ela vou pegar um até simbólico que no final eu vou dizer porque ele é simbólico eu vou mostrar ela pedir para ela me devolver porque eu guardo como se fosse uma coleção porque todos eles tem alguma marca se ele está comigo tem alguma marca é porque vocês estiveram no programa porque eu participei de alguma coisa eu já participei por exemplo como julgador de musa essas coisas sim eu já estamos na hora do intervalo vamos para o intervalo daqui a dois minutos nós voltamos Olá hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Conex você pode mandar um WhatsApp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também a opção número 1 que vai te redirecionar para a nossa página você não é obrigado a comprar nada vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar você vai jogando adicionando ao carrinho depois você verifica quanto ficaria a sua compra lá também você consegue ver qual é o frete qual é o preço do motoboy para o local onde você mora está vendo você pode experimentar os doces uma experimentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo www.dofriburgo.com.br uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou não em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos Dr. Gleitson Marouca é o único membro da sociedade brasileira de odontologia estética de toda a região venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer tudo dá certo com um belo sorriso estamos retornando como sempre na hora no intervalo a gente tem esse bate-papo vocês pegaram o finalzinho ela vai já já contar sobre isso que ela está falando mas eu te falei que eu ia te comentar sobre um concurso de trovas que eu não sei nem você sabe que existiu durante alguns anos que foi um concurso de trovas na sociedade esportiva friburguense eu não sei se você sabe disso eu sei assim coisas que o Abud contava pois é mas não tenho nada assim escrito eu tenho porque eu tenho um bom arquivo de coisas da SEF porque lá na SEF durante pelo menos eu fui sócio cerca de uns 30 anos mas durante os 15 anos eu não estive muito envolvido com a com a parte diretiva do clube e eu fui presidente uma época o presidente anterior que foi o Rodilei Alves da Costa você conhece bem muita coisa pois o Rodilei se aprontou esse concurso de trovas na SEF e eu como presidente seguido eu mantive e eu estou falando o trovador porque ele adorava fazer trova e ele vivia fazendo trova lá dentro era o Walter Mota ah sim Walter Mota o Carlos Henrique também Carlos Henrique ele era e tinha outro um professor eu não lembro agora Luiz Carlos que era um professor acho que do SEF também também era trovador nós tínhamos tinha e quem fazia eu lembro que na época eu fui presidente quem seguimos o mesmo regulamento dos jogos chorais que legal e a comissão jogadora foi a turma da UBT de Friburgo nós passamos para vocês o digamos o abacaxi de selecionar as vencedoras não olha só você falou aí o Carlos Henrique né o Carlos Henrique ele foi professor da minha filha de autoescola isso e por conta disso é que eu fui saber quem era o Carlos Henrique porque eu não sei como é que foi a história eu sei que um dia ela falou mãe o meu professor ele falou que gosta de trovas aí até mandei um livro para ele mas ele até ficou meio assim sensibilizado mas nunca chegou para a gente né então o Walter Mota eu conheço muito de nome das trovas também é ele era ele na SEF vivia fazendo trovas enquanto você estava lá no ele foi amigo do meu pai que eles foram comerciantes tinham comércio parecido né e depois que eu me tornei eram torcedores de futebol também todos os dois torciam pelo rubro lá da da general pedra né que é o antigo Friburgo né e ele lá na SEF ele chama a Nia você está na mesa sentada ele vinha botar uma trovinha para você ler eu gosto é um querido amigo que se foi onde você estiver Walter o meu carinho com você é o Isabel nós já falamos sobre a origem dos Jogos Chorais é agora para quem não sabe o que vinha a ser o Jogos Chorais no Afriburgo ele já teve mais glamour no passado o que que vinha a ser você agora conta um pouco da história do Jogos Chorais você disse quem criou o Luiz Otávio o Jorge ele tem uma famosa passagem dele que fala Nova Friburgo parada de um caminho caminho do céu que ninguém esquece disso ele tem outros versos antológicos e eu uma vez eu fui convidada a fazer uma palestra em Niterói nos Jogos Chorais de Niterói mas eu ainda estava um pouco recente mas como eu já entrei de corpo e alma sabe eu me metia em tudo então eu fui convidada a fazer essa palestra em Niterói mas eu estava acostumada a ver que os palestrantes de lá eram pessoas gabaritadas eu falei vou fazer palestra para quem já sabe fazer trova quem sou eu para fazer isso eu falei eu não vou aceitar não aí eu vi um um verso de Jog não me envergonho nunca de falar de amor eu falei eu já sei o que eu vou fazer eu vou fazer uma palestra sobre o amor universal na trova aí comecei a pesquisar trovas falassem de amor amor fraterno e fiz uma palestra eu me inspirei nessa frase nesse verso de J.G. né então mas essa parada do caminho ela ficou assim ficou antológica ficou antológica agora vamos falar o que tornou Jogos Chorais de Nova Fiburgo tão famoso é porque isso aqui que acontece é só para complementar você já te contei a história já falei isso aqui também no ar mais que uma vez é considerado o maracanã das trovas e se não venceu em Friburgo não tem o carimbo de trovador fala porque o que tornou Jogos Chorais de Nova Fiburgo tão famosos que hoje você me disse conversando segunda-feira que continua essa fama se não venceu em Friburgo meu amigo você não é trovador ainda porque esse é isso e o que que o Jogos Chorais hoje o que você sabia do passado que hoje não tem mais ou que mudou fala um pouco porque que o Jogos Chorais de Nova Fiburgo é considerado o maracanã da trova é Friburgo inclusive ela é considerada né ela tem o título já oficial municipal de Nova Fiburgo é cidade da trova é um título do dia acho que de 2003 é mas títulos carinhosos nós temos o Sol da Poesia que Friburgo seria comparado ao Sistema Solar Friburgo seria o Sol e as outras e as outras sessões são os planetas que estão no entorno na órbita de Nova Fiburgo olha que coisa bonita é o Oscar da Trova que é a cidade é comparado ao prêmio máximo como Oscar do Cinema Meca dos Trovadores que é a cidade sagrada onde todo trovador tem o sonho de vir pelo menos uma vez na vida uma vez na vida recebeu um prêmio uma vez eu vi uma entrevista de um trovador lá de Natal Rio Grande do Norte e era aquela tipo ping pong né aí tinha uma pergunta assim um sonho ele respondeu classificar uma trova em Nova Friburgo então eu falo que isso daí é muito orgulho para a gente mas também é muita responsabilidade né mas então o que aconteceu quando começou a festa Nova Friburgo já começou com glamour eu falava com a Bud a Bud teve o apoio do prefeito à época o doutor Amantso que eu sei foi na 1960 ele impulsionou bastante sim a gente sempre teve apoio o poder público sempre apoiou só que as coisas eu acho que foi Amantso sim eu acho que o doutor Amantso ou foi Amantso ou Feliciano não, não em 1960 tanto foi Amantso foi Amantso né é doutor Amantso então aí naquele tempo as coisas eram mais fáceis né então não é que a gente deixou de ter esse apoio não só que hoje é mais difícil porque toda situação está mais difícil principalmente voltada assim para as artes para a cultura mas a gente tem todo o apoio ainda então Friburgo começou já com glamour começou com aquela festa de arromba sexta, sábado domingo né restaurantes melhores hotéis né e Friburgo na época tinha o melhor parque hoteleiro do interior do estado só perdia na época era o melhor hoteleiro do estado porque então Guanabara o Distrito Federal no início que começou já era o estado da Guanabara a fusão só veio em 75 então já começou uma festa grande porque geralmente as cidades que começam agora ou que começaram depois de Nova Friburgo tem mais dificuldade para hoje para se instalar hoje numa cidade uma festa de jogos florais principalmente se for no formato nosso né então Friburgo adquiriu esse status né de pompa né e hoje a gente para manter isso a gente tem que camuflar um pouco as coisas por exemplo existia um ônibus que ia buscar os trovadores no Rio às sextas-feiras para abrir os jogos florais até quem fazia questão de ir nesse nesse ônibus era o Tufi do Firmilério que foi um grande óleo no turismo apaixonado por trova e foi uma pessoa que trabalhou muito o turismo em Friburgo isso então ele fazia questão de ir nesse ônibus buscar o pessoal esse ônibus era uma cortesia né era fácil não precisava a gente se preocupar com esse ônibus porque ah precisa do ônibus manda é para os jogos florais autoriza faz era assim antigamente né mas depois as coisas foram mudando um pouco e esse ônibus já ainda a gente ainda decidiu isso com a Bud muita gente ficou triste porque a gente cortou tirou esse ônibus porque ele era ultimamente ele dava muita despesa para a gente a gente tinha que pagar e não saía barato né e também outra coisa começou a ter ônibus de Friburgo São Paulo Friburgo direto então quem morava em São Paulo já vinha direto nesse ônibus da Mil e Um né para Friburgo então o ônibus chegava lá para pegar o pessoal para sair de lá do Rio onze e meia meio dia quem chegava seis horas da manhã ia ficar lá até meio dia esperando então vinha direto já vinha no ônibus direto quem vinha de Minas às vezes vinha por aqui por outro lado não passava pelo Rio então a gente foi vendo que estava saindo muito caro para a gente e não era mais aquela aquela coisa que trazia todo mundo ao mesmo tempo né tanto que tinha um negócio de parar em cachoeiras para comer pastel as pessoas já vinham pensando nesse pastel em cachoeiras né mas o pastel existe até hoje lá né então o pessoal vinha eu mesma tenho uma amiga que quando vem da Alemanha que o marido quer parar em cachoeiras para comer pastel famoso pastel de cachoeira para comer pastel então nós ainda decidimos isso com a Bud mas foi logo no ano ele morreu em 2013 em 2014 a gente cortou muita gente pensou que a gente estava revolucionando mas não isso já estava decidido com a Bud que a gente ia suspender esse ônibus e foi a coisa que melhor aconteceu sabe por quê às vezes de uma dificuldade a gente resolve um caminho melhor até a verdade é a seguinte a pedra no caminho ela pode ser um obstáculo ou pode ser uma alternativa porque o que acontecia com a chegada desse ônibus que trazia todo mundo aí era aquele monte de mala no centro turismo tinha que entregar crachá ali na hora você não sabia quem era quem sabe era uma confusão na hora que o ônibus era bacana porque era uma movimentação assim incrível mas a logística era estressante agora não o trovador chega já vai direto para o hotel toma seu banho se quiser troca de roupa já vai para a praça ali na hora da abertura já vai muito fácil então foi uma coisa que era ruim mas acabou sendo bom uma coisa que eu vivi isso de perto porque eu fui presidente da sociedade e eu lembro de quando eu fui presidente nós tivemos duas vezes o baile da musa né que não existe mais né isso o baile da musa a gente também foi uma coisa a gente teve que tirar eu lembro que lá nós fizemos eu fiz e outros presidentes anteriores a CEF tinha uma tradição de fazer esse baile né eu não sei se depois que eu fui presidente chegou a acontecer mais algum baile da musa não mas eu fui presidente em 93 e 94 nesses dois anos teve nós tivemos um que eu não estou me lembrando do ano mas eu já era porque logo assim que eu entrei eu já comecei a ajudar nadinha na festa da musa depois acabou ficando para mim essa responsabilidade e eu já estava como coordenadora das musas quando teve esse baile na CEF mas foi bastante diferente do que o pessoal contava o meu tribunar era legal a entrada das musas a entrada da musa é vitoriosa as outras entravam juntas também tinha um era digamos era um baile tradicional do clube né era um baile que era esperado pelo quadro social que recebia os trovadores fazia parte digamos do calendário anual do clube de bailes era um baile requintado né não era um baile para você não podia entrar lá com o desôde bermuda de chinelo não tinha sua pompa circunstância tinha mas você falou aí tem uma coisinha que eu quero lembrar dizer para quem assim ainda está perguntando cadê os Jogos Forais aí você responde aproveita para responder esse meu amigo os Jogos Forais de Friburgo acabaram? não acabou não nem vai acabar não nós estamos no processo da pandemia que muita eu digo assim não há quem não esteja afetado pela pandemia mesmo aquela pessoa que se acha assim eu estou não estou afetado tem que estar afetado ou seja física ou emocionalmente tem que estar então se uma pessoa um indivíduo está afetado as instituições também estão você vê a educação as crianças esse tempo todo quem poderia imaginar tudo isso é ninguém então ano passado a gente ainda conseguiu fazer a apuração das trovas como a gente faz sempre sabe abrindo os envelopinhos fazendo um evento para abrir mas esse evento foi no dia 12 de março do ano passado quando foi no dia 13 o governo do estado já decretou a quarentena então nós passamos raspando então os jogos florais continuam a gente está fazendo o que pode de forma online fizemos ano passado um livro digital com as trovas todo ano a gente faz um livro assim esse ano passado foi um livro digital que eu creio também que esse ano vai ser um livro digital o programa de rádio que eu ia até comentar com você que meu pai ouvia esse programa e adorava eu era ainda criança não me despertei estava lá quase mocinha não sei pré-adolescente naquele tempo a gente com 10 anos era criança 12 anos era criança ainda então o papai adorava o programa de ouvir o programa na rádio no Afriburgo e agora nos dois anos dando dois mil para cá mais ou menos sou produtora e apresentadora do programa que meu pai adorava quer dizer hoje você consegue está na aula do intervalo hoje você consegue então você continua falando de trova no programa que é na rádio na Friburgo AM que dia e horário é o programa o programa é aos sábados às 20 horas 20 horas então ele tem a ver com aquele famoso cantinho da Nadinha? não porque o cantinho da Nadinha era uma participação que ela fazia no Dimensão Total do Hernani sim, era do Hernani mas ela tinha nesse cantinho ela tinha uma meia hora naquele programa eu algumas vezes fui eu lembro que eu ouvia eu lembro de ouvir esse programa hoje eu ouço muito pouco rádio mas naquela época eu lembro que ela falava um pouco de trova não, tinha sim eu mesma fui ao programa dela no cantinho da Nadinha no programa Dimensão Total do Hernani ela fazia um quadro de trovas isso mas o programa da UBT ele é o programa mais antigo que ainda está no ar o programa ele é da idade dos Jogos Florais ou seja, está 60 anos porque o Abude ele falava que mal começaram os Jogos Florais a rádio já entrou também como parceira e continua sendo parceira então a gente tem o programa lá 62 anos você então hoje você usa o programa você tem a Voz da Serra também que é parceira sim nós estamos bem divulgados porque hoje também a gente tem a rede social tem né então as coisas acontecem e dá pra gente divulgar eu ontem mesmo entrei no site da Sessão Nova para o UBT para ver como é que estava e eu vi informações lá recentes quer dizer vocês estão usando não, nós temos nós temos temos um site que é do José Overnê de Pindamonhangaba que é o falando de trovas e tudo que você precisa saber de trovas encontra lá nesse site é um site muito atualizado ele está sempre acompanhando né publicando publica resultados de concurso concursos em andamento então a trova com a internet ela se expandiu mais ou seja tem mais meios de você falar da trova está na hora do intervalo vamos para um rápido intervalo voltamos daqui a dois minutos continuando aí para o terceiro último bloco essa conversa com Elizabeth Sousa Cruz mostrando que os Jogos Horais continuam ativos e continuarão sendo essa tradição e levando o nome da nossa cidade para todos os cantões do mundo tem gente de fora que participa de fora do Brasil tem? tem tem porque a gente sempre abre assim para trovadores que estão fora do Brasil brasileiros mesmo de língua portuguesa voltamos daqui a dois minutos uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos Dr. Gleitson Marouca é o único membro da sociedade brasileira de odontologia estética de toda a região venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer tudo dá certo com um belo sorriso Olá hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico você pode mandar um whatsapp o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso lugar de atendimento e vai ter uma opção também a opção número 1 que vai te redirecionar para a nossa página você não é obrigado a comprar nada vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar você vai jogando adicionando ao carrinho depois você verifica quanto ficaria a sua compra lá também você consegue ver qual é o frete qual é o preço do motoboy para o local onde você mora está vendo você pode experimentar os doces uma experimentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo www.dofriburgo.com.br estamos retornando Elizabeth vamos falar um pouco dessa turma que você lidou grandes friburguenses que passaram eu sei que falar de nome você disse que é um perigo mas tem alguns nomes que a gente pode destacar que passaram por lá que você conviveu com eles e que não só são trovadores mas também fizeram esse movimento da trova continuar firme em Friburgo quem você poderia citar mesmo que a gente corra o risco de esquecer algum se esquecer perdoa os familiares deles mas tem alguns que eu sei que são relevantes eu só para a gente não deixar no ar eu achei a foto aqui a foto do Luiz Otávio e do JG no navio em 1958 em dezembro foram os pais da é esses foram os dois artífices da criação dos Jogos Chorais de Nova Friburgo que legal homenagem justa é mas olha só é a gente já falou que é difícil a gente citar os nomes mas e interessante porque a gente também tem nomes de pessoas que não eram trovadores de trovadores mas eram encantados com a trova você citou numa conversa nossa você falou o Francis Eduardinho Eduardinho ele tinha paixão pelos Jogos Chorais uma coisa assim mesmo ele não sendo trovador ele sabia o valor de uma trova bem feita sabe de tanto ele conviver com os trovadores né então a pessoa às vezes ela não faz trova mas ela só dela participar ela já capta essa trova é bonita essa sabe então tem pessoas assim mas vamos dizer Abude Rodolfo Abude que foi amigo da minha mãe da Filó da minha família eu era criança e como é que eu podia imaginar que ele ia se tornar um grande amigo meu né Abude era uma coisa comigo e eu com ele né o Abude a Sirleia a Nádia a Dilva a Dilva um canto né um espetáculo então são pessoas assim que a gente tem que reverenciar muito e muitos outros nomes né porque um movimento que tem 62 anos na cidade e que a gente são praticamente três gerações né que por exemplo quando eu digo a gente a nossa gestão né eu assumi a presidência da UBT provisoriamente que era você assumiu quando eu assumi logo assim que o Abude faleceu que quem ia assumir era a Dilva que era vice-presidente pelo estatuto mas ela renunciou e indicou meu nome e as pessoas aplaudiram e eu saí presidente e olha que eu falava com o Abude Abude nunca que eu vou ser presidente da UBT de Nova Ibu porque é uma sessão muito cheia de glamour essa é muito simples eu ando de ônibus isso não vai dar certo mas acabei sendo colocada na função né e quem hoje ali ajuda mais lá você tem em sua escola toda de ninguém faz nada sozinho né não 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 eu acho que nós estamos com uma diretoria que praticamente está com com a minha posse desde 2014 só só quem saiu foi a Dirce né porque também faleceu a Dirce Montequiária então que também era outra era outra pessoa que dava uma força muito grande é difícil a gente falar porque aí você vê o Silvio Montequiária e a família Montequiária esse livro aqui esses baile de musa mesmo eles tinham uma importância fundamental sim porque eles são os patronos isso do da das musas né então quer dizer também estão né nos Jogos Florais desde o início a Dirce antes de se tornar trovadora ela já era parceira dos Jogos Florais eu sei disso né então esse livro aqui a gente reverenciou várias famílias que depois eu vou te dar um inclusive está a família da Dirce aqui você quer ver a família do Abude a família do Abude Silvio Montequiari aqui com as meninas pequenininhas ó é o pessoal da gráfica Caristiato Caristiato que também é parceirão o Dalto inclusive o Dalto ele é apaixonado por trova agora não que a gente não está fazendo eventos né mas onde tem um evento que ele esteja participando ele faz questão de que tem alguma coisa da trova eu lembro da papelaria Simões fazendo digamos sim a família lançamentos tinha evento lá era parte da programação fazer parte visitar a livraria Simões Simões o seu Manel da Simões era um parceirão lembro disso aqui temos também a família do pessoal do hoje Hotel Domingues que era antigo Schumacher né e parceiros até hoje e engraçado os filhos passam a ser parceiros né aqui também saiu a foto do Gilberto Gilberto sabe que também Gilberto sabe que é parceiro do município ele está em todo é um espetáculo o Gilberto eu falo que é um exemplo de cidadão porque qualquer coisa em favor do Afriborgo Gilberto está dentro isso e ele ama também o movimento dos trovadores ele defende ele sabe ele está sempre ativo então são essas pessoas que a gente fica milindrado até para citar porque depois a gente fica eu falei por lá o Gilberto eu digo eu considero o Gilberto um exemplo do cidadão friburguense que todos nós deveríamos ser eu respeito a você Gilberto você sabe que eu tenho essa admiração grande por você e olha só eu queria dizer uma coisa também que nós recebemos um título ano passado que até esse daí foi por intermédio do então deputado Anderson Nogueira e mais o Conte Bittencourt então nós fomos saber disso bem depois sabe esse negócio já aconteceu em 2020 nós fomos saber agora um ano depois que Nofreburgo recebeu o título de Jogos Florais de Nofreburgo Patrimônio Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro a gente já tinha que ler você mesmo que eu se inscreva vocês não podem acabar com isso agora olha só nós já temos títulos do município na cidade da Trova temos o título que foi 2014 nós colocamos no Facebook transformando o dia 21 de outubro dia de amor dia friburguense de amor à Trova o Gustavo Barroso então o vereador viu fez um projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara o dia 21 é lei municipal 21 de outubro tivemos naquele mesmo ano no dia 7 de outubro que foi até meu aniversário uma sessão na Câmara que o então vereador Anto Nogueira tornou a Trova Patrimônio Cultural e Material de Nova Friburgo ou seja hoje é de Nova Friburgo e esse de Nova Friburgo a Dilva falou agora a gente tem que partir para o Estado e antes eu conversei com ele ele disse que esse projeto de lei que deu esse título a Nova Friburgo no Estado foi feito com a presença da Dilva a Dilva participou dessa elaboração desse projeto então nós temos assim somos cheios de títulos deixa o meu carinho especial a Dilva Maria de Moraes era uma pessoa amiga era antes de tudo que foi amiga da minha esposa que elas trabalharam juntas e era uma pessoa um doce de pessoa e teve muitas vezes aqui no programa era um privilégio tinha assuntos que eu a Dilva vem para cá me ajudar a fazer esse programa e no governo Heródoto eu tive o privilégio eu fiquei um ano e pouco só no governo depois eu fui para as empresas do Dr. Heródoto mas eu ainda trabalhei com ela na prefeitura foi uma senhora secretária de educação nos anos 70 no governo Amâncio e depois foi secretária de cultura no governo Heródoto também eu não sei se nesse último ela participou ou não a gente está chegando já aí aos últimos cinco minutos eu pergunto a você como é que está sendo lidar em termos de pandemia para realizar os jogos e principalmente com grana a prefeitura tem uma costuma tem no orçamento uma verba destinada a a realização dos jogos florais mas eles estão pagando isso? não, não porque se a gente não está fazendo mas vocês não estão fazendo ele virtual? não, mas é uma coisa muito diferente é, né? sabe? porque a nossa verba que a gente recebe é exclusivamente para os jogos florais a gente tem que prestar conta de tudo que fez nos jogos florais então como não tem a gente também nem reivindicou nada porque realmente não está acontecendo mas vocês vão realizar esse ano mais uma vez via em forma virtual não, não vai ter esse ano também porque se tivesse seria agora em maio então não vai ter porque mesmo que a gente quisesse fazer vamos supor a pandemia acabou em julho olha que sonho, né? a gente não ia fazer porque não dá tempo eu acho que talvez seja o primeiro ano que nós não teremos não, ano passado não teve ano passado também não teve não teve esse ano não vai ter e vamos esperar que a gente possa fazer em 2022 até porque é o tipo de evento que sem gente não funciona não, e a gente reúne muita gente vem pessoas de fora as pessoas estão inseguras então sim não vai dar por enquanto mas olha só eu quero dizer eu trouxe dois presentes esse aqui eu vou te dar depois esse aqui eu só estou com esse eu trouxe esse aqui para você de presente que é o livro da Ivone Marcos Moreira nossa trovadora querida esse livro foi lançado em 2018 todo o conteúdo que está aqui das trovas autoria dela tudo que está narrado eu tive o prazer de elaborar esse livro minha filha Fernanda diagramou foi impresso na gráfica caristiato então eu trouxe ele para você é um livro assim muito bonito muito muito a cara da Ivone esse aqui é dos Jogos Florais de 2018 quando a gente festejou os 200 anos também aqui na capa inclusive tem uma trova da Dilva nova Friburgo na Serra no céu das mais lindas cores fez do trabalho da terra o paraíso das flores então são dois presentes que eu trouxe te agradeço fico grato eu já tenho eu estou falando com você eu tenho uma coleção dos livros e por sinal essa vizinha que eu falei eu falei com ela que amanhã eu vou emprestar um para ela descobrir eu vou falar com ela porque eu vi ontem entrei no Google para ver a descrição de uma trova eu encontrei faço até a descrição que você já deu a informação eu vou falar eu vou dar um endereço a ela e vou falar para ela procurar porque é que eu falo assim e vou dar o livro por exemplo aqui está falando você está o Maracanã das Trovas vou pegar um desses livros eu vou pegar um e já já você vai saber porque eu vou pegar isso estamos no finalzinho hein estamos no final estamos sim estamos no último minuto é Elisabeth está acabando o papo minha gente Jorge Flora continua não teremos a edição desse ano do ano passado por causa da pandemia e quanta coisa na curva a verdade é o seguinte o setor cultural foi o mais prejudicado ao longo dessa pandemia e todo mundo fala foi o primeiro a parar e deve ser o último a voltar porque o setor cultural precisa de gente está muita gente fazendo coisas virtuais mas falta aquele calor do ser humano falta o calor é o caso dos jogos de futebol ver jogos de futebol sem torcida sinceramente tem que ser muito fanático por futebol eu não consigo ver eu não vejo sinceramente eu não vejo um jogo de futebol pode ser o meu time não dá para ver que o meu time coitado está caindo pelas pernas mas ainda a seleção ver jogo de futebol é mais ou menos como você fazer uma fritada sem ovo não dá Marconinho grato pela ajuda hoje vai ter cervejinha? tem cervejinha sim vê se você me leva semana que vem de trazer a sua cerveja se não dá um bocadinho vou beber Johnny obrigado Isabel a despedida muito agradecida de estar participando aqui com você nesse momento tão importante para nós do aniversário da cidade da falta de jogos florais mas eu quero dizer para o telespectador que gosta de escrever e tem vontade de se arrepenturar na trova é só começar vou dizer assim é poesia sempre nova cultivada com amor se você gosta de trova pode ser um trovador muito grato a você ok e gratificante estar aqui sabendo que a trova tem essas pessoas pessoas que entendem entendem essa importância dos jogos florais em Nova Friburgo muito agradecida eu costumo encerrar o programa sempre com uma frase alusiva que tem alguma coisa hoje eu não vou decramar porque eu não sei eu vou ler uma trova e ver se eu estou correto declarar-me não me atrevo com palavras mais ousadas e assim os versos que escrevo são propostas camufladas você quer citar essa prova declamar essa prova essa foi minha primeira classificação eu estava ainda muito juvenil declarar-me nem me atrevo com palavras mais ousadas e assim os versos que escrevo são propostas camufladas foi a vencedora do concurso local 2002 2002 primeira vez que eu participei foi você já sabe eu vi não sabe que eu falei do achado esse concurso gerou trovas maravilhosas mas você sabe qual foi o achado ali é que a trova os versos que eu escrevo são as propostas camufladas isso aí foi o achado mas as outras trovas eram lindíssimas sabe o que é um fator que eu achei porque eu tenho um livro eu tenho um livro eu falei assim eu tenho que achar uma trova da Elisabeth não, eu já estou igual o Abud eu sei trova beça na cabeça a pessoa precisar de um um dia eu estava num evento faltou um palestrante foram lá Elisabeth você pode fazer uma palestra aí pra gente eu estou na hora porque está tudo na cabeça já eu escolhi essa eu peguei vários livros muito obrigada aí pela honra aí eu peguei essa eu falei assim não, tem que terminar com uma trova da Elisabeth Souza Cruz não, muito obrigada e dei de cara logo com uma vencedora muito prestígio não é fácil não muito prestígio pra mim fica essa homenagem aí que ela declamou porque eu só posso ler uma boa noite a todos vocês este e outros programas você assiste no aplicativo do TV Zoom e aí e aí e aí e aí Obrigado.